Se os preços já estavam baixos, imagine agora! Mega liquida em toda a rede Brightop! Descontos de até 70% pra você levar tudo! Porcelanato polido 60x60 delta R$ 36,90 Pneu 6570 Aro 13 Firestone R$ 179,00 Lavadora de alta pressão R$ 1.980,00 R$ 299,00 Furadeira de impacto 400 watts R$ 49,90 Tudo em 10x sem juros, peças únicas e estoque limitado! Aproveite! Brightop, materiais de construção, máquinas e ferramentas Aproveite!